Alô pessoal, como sempre o seu Japa Rico transmitindo aqui diretamente de Hong Kong Hoje eu tô num dia bem ocupado, mas vou fazer esse vídeo react em resposta aí ao Leonardo Leonel Que me fez vários comentários aqui no YouTube e eu acho muito importante Primeiro eu vou esclarecer a minha visão, o que eu tinha falado pra vocês E também o link que ele botou é totalmente ridículo, mas enfim Vou mostrar pra vocês a minha visão, eu tinha falado pra vocês Não existe, repito, não existe o porquê de operar mini índice, mini dólar na B3 Não existe o porquê, me fale um, e na ocasião eu até, I challenged him Eu até desafiei ele, me fale um trader bom, tá Porque na ocasião eu falei, isso aí de operar mini índice é coisa de loser Então eu falei, me fale um trader reconhecido internacionalmente que opera o mini dólar na B3 Não existe, não existe ele, aí ele mandou um link falando Ah Japa, nesse link mostra que os traders operam mini índice Primeiro que o link tá errado, né Mostra na verdade sobre a B3 como um todo E isso eu já falei, aí já não vale Porque eu também, né, várias vezes eu mostrei aqui no próprio canal Tem operações minhas mostrando Eu operando algumas das empresas brasileiras, né Como por exemplo a Vale, né Ou até mesmo já mostrei eu operando a própria Sabesp Né, aquela empresa de água, abastecimento de água Mas são empresas que também são listadas na New York Stock Exchange Então eu já mostrei Então essa tabela que ele mandou Também inclui essas pessoas Aí já não vale, né Aí já não vale Então ele não enviou nenhuma tabela mostrando, né Que realmente é sobre mini dólar, né Que era na ocasião a crítica a qual eu estava me referindo Mas enfim, Leonardo Leonel, né Até parece nome de cantor de música sertaneja Mas enfim, eu queria falar pra vocês Isso não é, não faz sentido Mesmo porque se você opera Faz no modo que os brasileiros fazem Primeiro abrir uma conta na corretora brasileira Pagar os impostos, né Isso já, se você comparar com a bolsa de outros países Por exemplo, compara com a bolsa na Singapura Ou Hong Kong, né Onde capital gains, né Ganhos de capital Imposto sobre ganhos de capital em Hong Kong, Singapura Na bolsa é zero Zero, né Então, primeiro vocês operam Se operarem mini índice na B3 Vão ter que pagar os impostos pro governo Taxas da corretora Fazer a declaração Né, burocracia Darf, né Tudo isso Se você operar Algum ativo brasileiro listado na bolsa Aqui em Hong Kong, né Ou na Singapura Você não vai ter essa dor de cabeça Né Então E aí De empresas, né As empresas bem sucedidas, né Empresas grandes no Brasil Eu tenho nem PagSeguro, né Acho que também foi listada Se não me engano Mas enfim As grandes empresas do Brasil Também são listadas fora Né Ou Então agora voltando pro tópico Mais uma vez Não tem O porquê de você operar Mini dólar Opere o índice do dólar Né Que não E outra E outra coisa Esse mini índice do dólar na B3 É É o dólar A variação do dólar em relação ao real Né Pra que que você vai Investir, fazer trading Né Fazer operações Numa Na Na moeda Né O dólar em relação ao real Que é o real Uma moeda de um país De economia emergente Né Sempre tem Escândalos muito mais difícil De prever Pelo fato do Né De ser uma economia Emergente Muito mais difícil De prever o que vai acontecer Né Com essa moeda Então Por que você não opera O índice do dólar Que é listado fora E que não depende Do real Né Por exemplo Dólar index Nasdaq Dólar index Né Não depende do real Por que você não opera isso Né Ou até mesmo Índices Relacionados ao dólar Na bolsa de Hong Kong Ou na bolsa de Singapura Né Então pense Né Pense mais uma vez Essa aqui vai ficar a dica E não Não se atende Ah E mais uma vez Leonardo Leonel Cadê Me mostre Né Se você diz que A maioria Essa tabela Mostra a maioria Eu quero ver Não Não mostra Primeiro que não mostra Me mostra uma tabela Que tem aí Mini dólar Né Não tem Você não vai conseguir Me mostrar Porque não tem Tá Então obrigado Mais uma vez Até mais Tchau Tchau